Aê, vamos fazer barulho, 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 barulho. Sacra, sacra, sacra. São acusados e estimulados com a ajuda mais única. Ficará proibida a veiculação das buscas nas rádios, tvs e locais públicos da cidade. Tudo o que eu puder fazer para combater a droga, eu vou fazer. As letras da banda Planet Ramp são criminosas.